Quando eu tenho essa tal vida louca, mas ela vai bater aí Eu me lembro que sabe muita coisa, e me tomando lá, me levantar Quando eu tenho essa tal vida louca, mas ela vai bater aí Ela vai bater pra dentro, e pinta esse ralentão, ela já parou Vai bater pra dentro, e pinta esse ralentão, ela já saiu Vai bater pra dentro, e pinta esse ralentão, ela já parou Rota pro bailão, rota pro bailão, gostosa De um jeito que eu como na sua mão, como na sua mão Desde morar com os amigos da boca, que que bom é que bateu o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas na rada dela eu não abandão Desde morar com os amigos da boca, que que bom é que bateu o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas na rada dela eu não abandão Eu não abandão, mas no pente pra mim E o pneu suja me comporta, a vontade me distraçada pela hora Que saudade da sua chapa, que saudade de te paga Sempre que bate a vontade, pensa em te ligar Se não é bari, é certo de lugar Eu também tenho vontade de dar E de bora, quer que vocês terem demais Quer que vocês terem meus pelos Pédica é muito claro, quer que vocês terem meus pulso Pelo te assinam demais, quer que vocês terem meus pulos Médica vestiu o pai, quer que vocês terem meus pulos Eu tenho uma balacô, uma balacô Eu tenho uma balacô, uma balacô Eu te chamo ao capô, vem, volte a copa A pedido da filma, sarra, sarra forte Na blocada pintada com o petote Na blocada pintada com o petote No bocote, cheio de malote Cheio de... Na blocada pintada com o petote No bocote, cheio de malote Passinho de bandido que preta pintada bosta É só eu, no meu bem-horta É só eu, com a mochila nas costas Pai de onda, cintura, eu troco, eu troco Eu troco, tiro e põe na hora É só eu, com a mochila nas costas É só você, hein, cuidado Quase amiguinha, eu tô lá dela Não gosta de você, eu não fico certo de macho Quase amiguinha, eu tô lá dela Não gosta de você Ela faz a punha, não tem o salão Ela faz o lábio, não tem o salão Tá de putaria, né, quer fuder o pior Tá de putaria, né, quer fuder Tão tem salão na favela Elas querem ver o outro som Tá de putaria, né, quer fuder Tá de putaria, né Só que eu não preso assim, ó, mandando Filha da puta, eu não preso Filha da puta, eu não preso Tá na manicura, ela só merda do meu sexo Tá na manicura, tá ligado? Isso aí, aí, mas é a gente ir de fora, tá ligado? Vamos filmar, mas é daquele jeito Mas é da presente Filha de Zinho, na moral Vamos no pico mostrar pra eles aí Você tá casado com a putaria também, Zé? Olha o papo pra eles aí, na moral Só quem tá casado com a putaria Vai soltar a voz aí, no meu pai, tá ligado? O que é esse de nós? O que é esse de nós? Ai, meu, meu, meu Tão descansando o quê? Ai, tia, cê, 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 cê Cão sai pra sair sozinho, mas sozinho não Vai passando, mas chegando Passando a dor na cruz Enquanto eles lança calma Na vontade de ir e correm Quis conhecer as alturas e mais alturas Eu só desceu, vai lá pra nós Eu nunca tiro a foto Os bandidos que dizem Os três noção do meu nome Até a bunda lá cantou Por isso que ela se abre Me chamando de eu Meu coração O que é que pedir esse teu jogo? E não tem como nem voltar atrás Ir pra mim tanto Mas ir pra mim tanto Vou voltar Ela sabe que o seu tubarinho doido Se interessa quando vê O meu coração Pede o nome dessa Homem muito gostoso Eu estou assim Vou voltar com o tio Marino Ela sabe que o seu tubarinho doido Se interessa quando vê O meu coração Pede o nome dessa Pede o nome dessa Pede o nome dessa Pede o nome da Pega, pede o nome da Fala segue sua vida Muita pra eu te contar Ronto, dentes, ronto, puto Não pode, não pode, pá Não pode, se não, ele vai, tão Se vai, vai lá, vai, se não, pá Vou tentar nesse oculim E eu vou dar só no sim E toma essa demais pra gente Para assistir o que é dançado Jogando um pão pra mim Com o ex-aíro de mundo O coração tem confiado O meu palco se lula no posto de Deus Não faz assim Cac, cano, clara, cheira e tá de mim Não foi safadão Coração gelado e sentado Não faz assim Cac, cano, clara, cheira e tá de mim O meu Travsa o tirar Com essa parte vai em Thor Ela sabe com seu corpo Noito significa essa pausa Já pensava no nosso это Já de ouro aniversário Eu tenho briz e gostoso Não faz assim Falaram que te conhece Quer ser table apurada Quer ser table apurada Than paz Tem casa Quem saia na mecha Tu não coube demais O pedaço de fata que te parece Vai sentar com a rainha, vai sentar Você ficou com meu coração Só que hoje nem você, eu já vi você Mas sofrer pra mim não é opção Eu já te surprei, eu te surprei Acha que eu tô mal E que hoje eu tô na pior Vê se se toca e cai na rainha Estou surpreendo outros olhos É pra daquelas a tua deste Que bonita, que bonita Toda se você falou que te conhece O pedaço de fata que te parece Quero sentar com o bar A elemple Quero sentar Quero sentar Quero sentar Quero sentar A na sua tua tua voz Fala baixinho Tudo no meu nome Vai Fala baixinho Vai Fala baixinho Vai 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 Tchau, gente. Tchau, 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 tchau.